Sábado Triste Na capela, seus olhos choraram em cenas reais Somente sabíamos que naquele instante Aquela que um dia foi minha amante Estava casando com meu rival Maldito dinheiro Que causaste o seu desfim Embora vivendo do luxo e riqueza Só existe tristeza em seu coração A noite se sente na solidão Momentos de amor pensando em mim Maldito dinheiro Recausaste o seu desfim Embora vivendo do luxo e riqueza Só existe tristeza em seu coração A noite se sente na solidão Momentos de amor pensando em mim Maldito dinheiro Maldito dinheiro Maldito dinheiro Maldito dinheiro